Música O Estatuto da Pessoa com Deficiência aprofunda e regula direitos, alguns já existentes, que ganham regulamentação mais precisas e consolidadas. Ele traz garantias para que as pessoas com deficiência passem a ter mais acesso aos direitos de forma universalizada. Luta que ainda deve percorrer um longo caminho. Sobre isso, quem fala é o secretário nacional da promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José Ferreira. Ele traz uma conceituação nova e um novo paradigma acerca da conceituação da deficiência, em que considera como elemento fundamental e importante as barreiras existentes no ambiente, barreiras essas que impedem aquilo que eu falei de equiparação de oportunidade das pessoas com deficiência das demais pessoas, inclusive estabelecendo que o país tem dois anos para implementar, estabelecer os novos parâmetros de valoração e classificação das deficiências, que é uma coisa muito mais social do que simplesmente o modelo que nós temos hoje, que ainda é um modelo meramente médico. Então, uma pessoa com deficiência vai ser vista e vai ser considerada sua deficiência muito mais pensando naquilo que está no ambiente, que impede que ele tenha acesso a tudo que as outras pessoas têm, do que mesmo na questão orgânica, naquilo que lhe falta no corpo, que lhe sobra no corpo. Então, quais os principais desafios para avançar nesse sentido, no sentido de acolhimento das diferenças, de convivência entre os diferentes? Para responder essa e outras perguntas, o programa Espaço da Cidadania convidou a procuradora da Justiça, Rosana Beraldi Bevervanço. Obrigado por você comparecer ao nosso programa. E eu queria que você me respondesse como é que fica essa situação agora. Bem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira da Inclusão, ela trouxe significativos avanços e alterações de conceituação e de mecanismos de inclusão da pessoa com deficiência. Como o Antônio Ferreira falou no vídeo, trouxe à lei uma conceituação de deficiência como algo presente na medida em que há barreiras na sociedade. Retiro o conceito de deficiência do indivíduo para colocá-la na sociedade, de forma que a sociedade passe a ser mais inclusiva. E mais participativa. Exatamente. Naturalmente, cada país que adotou a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como é o caso do Brasil, com a nova legislação, terá mais ou menos pessoas com deficiências conforme inclua ou exclua mais. Entendo. Nós vamos conhecer como é que ficou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. As novas regras foram definidas na Lei 13.146 de 2015. Conhecida como Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela define uma série de determinações em várias áreas, como igualdade e não discriminação, direitos fundamentais, entre eles a vida, possibilidade de habilitação e reabilitação, saúde, educação, moradia, trabalho, assistência social, previdência social, cultura, esporte, lazer e turismo, entre outros. Com a lei já em vigor, o poder público e as empresas terão que garantir acessibilidade aos deficientes, ou seja, deverão fazer adaptações quando necessário. O direito trabalhista também sofreu alterações. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, passa a ser disponibilizado para a compra de próteses e órteses. Além disso, empresas que tenham entre 100 e 200 funcionários, deverão reservar 2% das vagas para pessoas com deficiência. Entre 201 e 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 empregados, 4%. E acima de 1.000 trabalhadores, 5% das vagas devem ser ocupadas por portadores de necessidades especiais. O Estatuto também prevê punições para quem descumprir as novas regras. Para a prática de ato discriminatório, o autor das ofensas pode pegar de 1 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa. Em caso de apropriação de bens da pessoa com deficiência, como pensão e demais benefícios, a pena pode variar de 1 a 4 anos de prisão e multa. O abandono pode ser penalizado com prisão de 6 meses a 3 anos e multa. No caso de uso do cartão do portador de necessidades especiais, a pena pode chegar a 3 anos de prisão e multa. Doutora, a senhora acha que essa lei, então, contempla as necessidades das pessoas com deficiência? Veja, nós tínhamos já um substrato legislativo bastante avançado. Com a Lei Brasileira de Inclusão, houve um aprimoramento. Mas nós já estamos naquele ponto em que, claro, a legislação sempre precisa de um ajuste aqui e outro ali, até porque os fatos humanos e sociais modificam ao longo do tempo. Mas nós estamos muito mais carentes de implementação do que prevê a lei, de políticas públicas, do que propriamente de mecanismo legal. Agora é trabalho no sentido de implementar todos os direitos que toda a legislação brasileira está prevendo. Esse trabalho iniciou, me parece que em 2001 ou 2011, a primeira legislação, né? Não, a primeira lei que nós tivemos, bastante avançada para a época, foi a Lei 7853 de 1989. Então, é claro que toda a forma nova de ver e trabalhar com a pessoa com deficiência foi inaugurada pela Constituição de 88. Certo. A partir dos princípios constitucionais, começaram a vir normas. Inclusive, a Lei 7853 de 89 deu ao Ministério Público a legitimidade para propor a ação civil pública no interesse da pessoa com deficiência. Entendi. Então, como eu disse, nós já tínhamos um substrato legislativo apurado. Agora nós estamos ainda mais avançados. Existe igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência ou não? Não, não existe essa igualdade. Ela está em processo de aprimoramento, mas nós não podemos desconsiderar que ainda, lastimavelmente, vivemos numa sociedade preconceituosa. Tem o preconceito em relação à pessoa com deficiência, em relação ao idoso, né? E outros segmentos. Então, nós precisamos muito nos empenhar em aprimoramento cultural. Esse aprimoramento cultural nos levará, naturalmente, ao respeito e ao tratamento igualitário às diferenças, sejam quais elas forem. De qualquer forma, eu vejo que houve uma certa evolução de 89 para cá, principalmente na questão trabalhista, né? Sim. Hoje, a pessoa com deficiência tem mais oportunidades, né? Sim. Até porque nós temos uma legislação que prevê obrigatoriedade de contratação para empresas com determinado número de funcionários, né? A obrigatoriedade de reserva de vagas em concurso público, que são as cotas. Então, está havendo, a gente já vê movimentos de acessibilidade, mecanismos de acessibilidade mais, um pouco mais assimilados na comunidade. Estamos longe do ideal, mas é, sim, possível detectar esses avanços. Aqui no Paraná, a senhora acredita que o empresariado tem tido essa consciência ou não? Bem, a gente percebe uma busca de cumprimento da determinação legal. E a partir do cumprimento da determinação legal de contratação, o empresariado começa começa a ter contato com uma mão de obra muito dedicada, que quer muito vencer, que quer muito se aplicar e ele começa a ver as vantagens de ter um empregado com deficiência que ali se integra no grupo e até, muitas vezes, torna o grupo, aquele grupo de trabalho melhor. Você acredita que o Brasil, o brasileiro, é includente por natureza ou não? Não. Não? O brasileiro não é includente, né? Porque a gente percebe ainda, até mesmo na adoção de determinadas terminologias, ou, enfim, algumas brincadeiras, a gente ainda percebe um preconceito grande. E não só na área da pessoa com deficiência, mas eu acho que nós estamos num caminho evolutivo. Eu quero crer que isso será realmente, brevemente, algo do passado. Doutora, o quanto estamos avançando em termos de políticas públicas no Brasil para essa questão? Bem, as políticas públicas estão realmente deixando a desejar. Nós temos que reconhecer isto. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa em todos os municípios paranaenses, junto com o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, para ver todos os recursos existentes para o idoso. Como o idoso também tem direito à acessibilidade, tal qual a pessoa com deficiência, um dos questionamentos foi se o município tinha algum programa de acessibilidade, ou seja, tornar aquela cidade acessível. E a maioria esmagadora dos municípios respondeu que não tinha nenhum programa de acessibilidade. Então, nós precisamos avançar nesses termos. Porque se o prefeito vai construir qualquer coisa que seja, torná-lo acessível é para o bem comum. A própria lei brasileira de inclusão vem dizendo que o desenho universal, que garante acessibilidade plena, é para todos. É ele que tem que ser tomado como regra. E qual é o trabalho que o Ministério Público hoje está fazendo em relação a essa questão, para que a população possa conhecer um pouco mais o trabalho do Ministério Público? Bem, o Ministério Público tem atuado em várias frentes, mas nós temos visto que a grande tônica, digamos, o número de reclamação que chega para nós está vinculado, o grande número está vinculado à acessibilidade. As chamadas denúncias, entre aspas, de falta de acessibilidade. E o que o Ministério Público faz para que possa melhorar ou amenizar o problema? Nesse aspecto, nós fazemos a verificação, através de uma engenharia especialista em acessibilidade, vemos o que precisa ser melhorado e o Ministério Público tem conseguido grande parte das soluções administrativamente, tanto com o poder público, quando é o poder público que não está ofertando acessibilidade, quanto o particular. E, quando não é possível, claro, daí nós lançamos mão da ação civil pública de mecanismos. Eu só quero lembrar que a falta de acessibilidade foi tratada pela Lei Brasileira de Inclusão como uma discriminação. Aquele que, podendo ofertar acessibilidade, tendo condições de ofertar acessibilidade, não o faz, está incorrendo em discriminação. Com direito à punição. Sim, naturalmente. Outras frentes nos chegam. Aí, nós vemos muita demanda em relação à política pública propriamente. Por exemplo, as mães que não conseguem, os familiares que não conseguem uma escola adequada, ou um contraturno, ou uma terapia, o acesso à saúde adequada, são várias as demandas. Mas, ultimamente, numericamente, eu tenho que consignar realmente que a acessibilidade que é mais demanda. São muitos municípios no Paraná que deixam de fazer obras de acessibilidade? Muitas vezes, o promotor vem recebendo a reclamação do cidadão e vai atuando pontualmente. É uma escola, é um ponto de ônibus, é um posto de saúde. Mas, o fundamental é que os municípios se preparem e tenham um plano de acessibilidade. Que os vereadores da cidade, todos tenham um conhecimento dessa acessibilidade e incluam em todos os projetos e, principalmente, todos os municípios, inclusive a capital, não pode considerar o alvará de funcionamento, ou renovação de funcionamento, estabelecimentos que não ofertem acessibilidade. Isso é lei. Isso tem ocorrido ou não? Infelizmente, em algumas situações, a gente vê que não há observância. Então, veja que, em havendo um programa de acessibilidade, cada município tendo o seu programa de acessibilidade, vai economizar dinheiro, porque não vai precisar fazer uma obra duas vezes. E vai incluir os cidadãos, de forma que a pessoa com deficiência incluída plenamente na sociedade, ela é uma pessoa produtiva, que vai demandar menos benefícios assistenciais, estando mais integrada, vai estar mais realizada, portanto, mais saudável em vários aspectos. Tá certo. Eu queria agradecer a tua presença no nosso programa. O programa Espaço da Cidadania chega ao seu final. Hoje, conversamos sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esteve conosco a procuradora da Justiça, doutora Rosana Beraldi Bervervanço. Obrigado pela sua audiência. Voltamos na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto